Vamos até agora o município de Itaitinga, onde o adolescente Francisco Micael da Silva Souza, de 17 anos, foi executado a tiros na frente da companheira. Os suspeitos estavam em um veículo e teriam ordenado que a garota baixasse a cabeça. Ela obedeceu. Enquanto isso, um dos suspeitos matou o rapaz. Na tela. A nossa equipe chega aqui, a rua Lorival Tavares. Na verdade, aqui é bairro Ocupação. É conhecido como Ocupação, localidade de Ocupação de Itaitinga. E vamos contar a história do Francisco Micael da Silva, de 17 anos. Esse garoto, esse garoto tem uma história. Ele morou um tempo na Calcaia. Na Calcaia. A polícia já levantou essas informações. E há um tempo atrás, ele trabalhava para um pessoal lá da Calcaia. Ele trabalhava em que, Águia? Ele vendia drogas. Isso consta no currículo dele. Só que ele perdeu a droga. Ele foi apreendido, que ele só tem 17 anos. E a droga foi apreendida. Aí ele teve que, depois que ele saiu da DCA, ele teve que mudar de localidade. E veio aqui para a Ocupação. E hoje, chegaram aqui e ele se encontrava conversando com uma pessoa, num portão. Aí começaram a atirar nesse rapaz. Começaram a atirar nesse rapaz. Foram vários tiros. Mas o comandante, o Micael, né? Como é o nome dele, né? Vocês levantaram que ele tinha essa dívida lá em Calcaia, né? O Michael, ainda com 17 anos de idade, ele foi envolvido e preso em tráfico, envolvimento de tráfico de drogas. No artigo 33, ali na delegacia de Calcaia, né? E eu acho que devido à prisão, ao acontecimento que ocorreu com a vida dele... Apreensão, né? Porque ele é menor. Apreensão, né? No caso, a apreensão. O menor é apreendido. E ele mudou-se para cá, para perto da família. Ele é a esposa dele. E aqui moram alguns parentes dele, na cidade de Itaitinga. E, infelizmente, ele se encontrava aqui ao lado da esposa, sentado, com alguns elementos dentro de um veículo. FIT, que já foi identificado. Vamos passar todas as informações para a DHPP. E, infelizmente, desceu do carro já o executando. Já efetuando, serve de três a quatro disparos. Assim foi ouvido por populares e também pela esposa do mesmo. Agora, esse garoto de 17 anos que nós estamos mostrando aí para os senhores, parece que o passado veio atrás dele. Porque, segundo informações que a gente recebeu aqui, na vinda para cá, para o local, ele aqui, ele vivia na boa. Estava na boa. Não estava envolvido com drogas aqui. Não estava envolvido com drogas. Então, provavelmente o passado. As drogas que ele perdeu no passado. O Mikael, de apenas 17 anos de idade. Águia Dourada, aqui da Ocupação, para o Cidade Alerta. É por isso que a gente fica aqui enchendo o saco de você, jovem que está do outro lado, que chama a gente de... como é que é o tema, meu Deus, que chamam? Ah, é muito pai. É negócio de que nada, tem que ser do crime, não tem que ser do crime. Sabe por quê? Porque se você for do crime, você termina dessa forma. Não adianta querer entrar na moda, na vibe negativa, não. Você tem que ser da vibe positiva. E fazer de tudo para conseguir dizer não, porque depois que entra, não dá mais para sair. Você viu o que a Coáguia falou na matéria? O rapaz estava de boas. Não estava fazendo nada de errado. Porém, o passado o condenou. Imagina a situação dessa garota, o desespero, o medo de morrer? Ainda bem que pouparam a vida dela, porque aqui nós poderíamos estar diante de um duplo homicídio. De mais um casal que foi morto. Ontem nós mostramos a morte de um casal por causa de uma dívida de 600 reais por causa da droga. Atenção, juventude, vamos acordar. Vamos repensar. Vamos buscar o caminho do bem. Porque senão, minha gente, vai ser assim. Com certeza, não vai ser esse fim que você vai querer para a sua vida. Com certeza, sua mãe, seu pai não vai querer enterrar tão jovem. Porque não escutou conselhos. Porque não buscou estudar. Porque não buscou emprego. Você é papadoi dormir. Que nada. Você não precisa fazer parte dessa geração. Vida louca. Você precisa fazer parte da geração que tenta seguir da melhor forma. De qualquer forma possível. Podendo transitar pelas ruas em paz. Podendo dormir sem ter medo da sua casa ser invadida. Com medo de ser sequestrado. Ser judiado, torturado e morto. Terminar como muitos que nós já mostramos aqui. Bom, fica a dica. No bairro...